Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro A História A Bíblia é contada como uma só história do começo ao fim. Por Desondervo Incorporation Categoria Religião e Espiritualidade Quantas vezes você tentou ler a Bíblia, mas desistiu por achar a leitura cansativa e complicada? Mas, no fundo, continuou com vontade de conhecer esses textos por ter consciência de sua importância na história da humanidade. Agora você vai ter a oportunidade de conhecer o que há de essencial na Bíblia, pois a história é um livro que vai prender sua atenção do princípio ao fim. É de fato uma bela história. A Bíblia é uma narrativa repleta de amor, ódio, disputas, conquistas e milagres. Ela nos traz poesia, cultura, episódios históricos e teologia. É um verdadeiro romance de suspense, um livro de sociologia, uma lição de história, tudo isso em torno do conflito eterno entre o bem e o mal. O texto nos faz conhecer pessoas que, apesar de pertencerem a épocas e lugares muito diferentes, são extremamente parecidas conosco em nossas buscas e paixões. Para facilitar a compreensão, este livro utiliza trechos extraídos da nova versão internacional da Bíblia e apresenta os fatos em ordem cronológica da criação ao Apocalipse, em 32 capítulos claros e concisos. A história traz ainda um prefácio de Max Lucado e Rindy Frazi, além de perguntas para reflexão, uma lista dos personagens, mapas, linha do tempo, notas e comentários explicativos. Com seu comprovado poder de orientar vidas e fornecer respostas aos mais diversos questionamentos, este livro conta a emocionante jornada de um povo em busca de salvação e está repleto de ensinamentos profundos e poderosos. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima! Tchau!